Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android, fechou rapaziada? Hoje eu tô aqui com um vídeo muito diferenciado pra vocês, tá ligado rapaziada? Vou falar a respeito do Fortnite, galera, sim mano. Lançou para Android, tá ligado rapaziada? Ele só tava na plataforma iOS, que é no celular no caso, só tava pra plataforma iOS, né galera? Que é o iPhone lá e tal, o sistema dele. Galera, lançou recentemente, tá ligado? Para Android, eu tô passando essa notícia pra vocês. E esperei ficar mais complexo o jogo, tá ligado rapaziada? Lançar para mais celulares. E mano, quero tá aqui avisando vocês, deixar vocês bem atualizados, tá ligado rapaziada? Mano, então se você vai tá curtindo essas ideias que eu tô trazendo de vídeos assim, se você curte vídeos assim de notícias de jogos, rapaziada, deixa muito like mesmo, deixa muito like para tá fortalecendo, beleza pessoal? E é o seguinte, mano. Galera, recentemente, mano, o Fortnite lançou para Android, beleza pessoal? Vai estar passando aqui na tela aqui do lado aqui agora. Epa, batindo no microfone. Vai estar passando na tela aqui do lado pra vocês agora, mano, beleza? A lista dos celulares que estão disponíveis para Android, beleza galera? O Fortnite no caso, né mano? Galera, o jogo tá sensacional. Eu jogo no PC, tá ligado? E pessoal, vocês não estão se perguntando. Uai mano, cadê o Moto G? Pessoal, breve, breve, mano. Parece que a Epic vai lançar aí para o Moto G, para vários celulares, tá ligado rapaziada? É só ter calma, só ter calma. Aí vocês vão perguntar uma coisa. Fábio, não tem o aplicativo na Play Store? Galera, era para ter sim o aplicativo na Play Store, tá ligado pessoal? Só que a Epic, mano, decidiu não lançar, tá ligado rapaziada? Na Play Store, por quê, mano? Porque a Play Store, vocês tá ligado que é do bagulho da Google lá, né rapaziada? E mano, galera, parece que eles queriam cobrar 30% de todos os ganhos dos caras lá do Fortnite. Os caras não, mano. Eu não vou fazer isso, tá ligado? Se eu fazer isso, eu vou ser burro, tá ligado pessoal? Você parece burro? Ei, mas é burro! E mano, quero estar falando aqui para vocês, pessoal. Eles não lançaram na Play Store, tá ligado rapaziada? Por causa que tipo assim, mano, vamos supor, eles lançassem na Play Store, beleza. Lançou lá, os jogadores estão baixando tudo de boa, suave, estão jogando ali. Aí alguém decide comprar um V-Bucks, tá ligado? Vamos supor, rapaziada. É, tipo assim, vamos supor, não vai ser 100% desse ganho, desse cara que ele comprou no caso, né? De cada um, vamos dar um exemplo, que comprou um V-Bucks, tá ligado rapaziada? Aí vamos supor, não vai ser 100% da Epic do dinheiro ali, tá ligado? 30% ia ser da Google, rapaziada. E a Epic falou, não, mano, eu não quero isso, tá ligado? Quero o dinheiro todo para mim, porque dá trabalho para fazer o jogo, tá ligado? Fazer para celular e tal, pessoal. E mano, a Epic fez um bagulho que eu achei certo, tá ligado, pessoal? Então se você quer baixar o Fortnite, beleza galera? Vai estar pelo meu site aí, você clica lá, beleza pessoal? Você vai estar indo pelo site da Epic, beleza pessoal? Direto para o download, fechou galera? Tudo explicadinho? E pessoal, mano, e é isso aí, tá ligado mano? Parece que o Fortnite foi lançado para alguns celulares. E galera, quero estar avisando vocês também, mano. Primeiramente, o Fortnite tinha saído esses dias para só celular da Samsung, mano. De S7 para cima, eu acho. Parece que saiu para o S8 e para o S9, que foi o lançamento do S9, rapaziada. Parece, né mano, que rolou isso aqui, ó. Dinheiro, 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 bro. Rolou o cash, né rapaziada? Parece que rolou o cash lá com a Samsung e o Fortnite fechou essa parceria, tá ligado, pessoal? E mano, como eu falei para vocês, tá ligado? Eles não vão lançar na Google Play. Vai estar no site deles, beleza galera? Então, eu vou estar deixando aqui no meu site o download para vocês, que vocês já sabem baixar lá, né rapaziada? Então, mano, venho aqui pedir para vocês deixar muito like nesse vídeo mesmo, beleza pessoal? Que eu estou trazendo essa notícia para vocês. E para você que quer testar no seu celular aí, beleza? Que mostrei na lista aí, agora em pouco para vocês. Se o seu celular está ali na lista, mano, já corra aqui no meu site logo para baixar, beleza pessoal? Que eu vou estar deixando o link para vocês. E galera, quero estar lembrando vocês aqui, mano. Pessoal, o Fortnite, mano, tinha saído só para celular da Samsung, tá ligado, pessoal? Saiu para mais celulares, mano. Isso que é bom, tá ligado? Aos poucos está saindo para mais celulares e eu vou trazer essa notícia para vocês, fechou rapaziada? Para isso, peço para você contar deixando o seu like, muito importante mesmo. Bastante like e comentando bastante, beleza pessoal? Galera, mano, aí é isso aí, tá ligado? Parece que eles fecharam a parceria com a Samsung e ficou tudo da hora, tá ligado, pessoal? E mano, vamos que vamos, galera. Jogar o Fortnite, tá ligado? Eu queria jogar muito, tá ligado? Só que não saiu para o meu celular, no caso, que é o Moto G, rapaziada, a linha Motorola. Não saiu ainda, mas vai sair, creio eu, rapaziada, aqui daqui uns dias, uns meses, tá ligado? Não sei ainda. Vou estar pesquisando bastante essas notícias para vocês para estar trazendo aqui de primeira mão, tá ligado, pessoal? Mano, quero estar lembrando aqui, galera, que antes de todo mundo falar que eu estou copiando alguém, tá ligado? Galera, eu tiro essa ideia de um canal, tá ligado? Que, mano, eu assisti, eu achei já o cara da hora, já me deu a inspiração do caralho, que é o canal do AD, mano. Galera, o cara é muito foda, mano. O cara traz essas notícias assim, tá ligado? Ele trouxe uma de Fortnite. Mano, eu assisti o vídeo dele, velho, achei bacana, até deixei o like e se inscrevi no canal dele, o cara é foda, mano. E, pessoal, mano, vamos fugir aqui do assunto, bora falar sobre só o Fortnite. Galera, mano, eu fiquei, mano, caralho, velho, os caras, mano, conseguiram aí, mano, obviamente, lançar para o Android, tá ligado, pessoal? Fiquei muito, mano, fiquei muito feliz, tá ligado, pessoal? E, velho, galera, você é louco, mano, se você tem um celular que está na lista aí, mano, já corra logo para baixar, velho, sem dó, mano. Já corra para baixar, tá ligado? E, pessoal, vocês vão estar se perguntando, ué, Fábio, mas lá vai ter o APK no site e eu posso baixar para o meu celular que não está na lista. Não, galera, você não vai poder fazer isso, porque a app já fez o APK, galera, para o celular que estiver na lista, beleza, pessoal? Já fez o APK já ali certinho, tá ligado? Você pode baixar para outro celular, pode baixar, mas não vai dar para instalar. Vai dar lá que o seu celular não é compatível, beleza, galera? Mas creio eu que a APK vai estar lançando aí, breve em breve, para a linha Motorola. Rapaziada, saiu até para a LG lá, mano, o celular da Xiaomi, da Razer. Mano, saiu para muitos celulares, tá ligado, pessoal? Então, se você tem um celular desse que está na lista, pelo menos, ué, lá, baixa, beleza? E qualquer coisa, comenta aqui nesse vídeo. Fala, Fábio, meu celular é esse, eu consegui baixar de boa, beleza? Para eu estar sabendo, beleza, pessoal? E, mano, deixa muito like mesmo para estar recomendando para mais pessoas, beleza, galera? Então é isso aí, mano. De primeira mão, trouxemos aqui a notícia do Fortnite. A primeira notícia para vocês de jogos aí, beleza, galera? Então, se você curte vídeos assim, deixa muito like mesmo, beleza, galera? Não vou estar trazendo só GT Android para vocês, né, mano? Que uma hora cansa, tá ligado, pessoal? Então, deixa muito like mesmo, beleza, pessoal? Estou ficando por aqui, mano. Um forte abraço. O que vocês acharam dessa notícia de Fortnite? Tamo junto mesmo, galera. Deixa muito like. É nóis. E tem, moleque. Valeu!